Fala pessoal, beleza? Fernando Vale aqui, estamos de volta com o curso de técnicas administrativas da FBB Cursos e hoje vamos falar sobre os processos de gestão de pessoas. O principal ativo de uma empresa, sem dúvida, é a sua força de trabalho. É necessário uma boa gestão de pessoas para que os colaboradores se disponham a trabalhar em prol da empresa para alcançar os objetivos por ela estabelecidos. Em contrapartida, os colaboradores esperam receber salários justos com sua função e benefício que os façam realizar cada vez melhor suas tarefas estabelecidas. Planejamento e recrutamento de pessoas. O recrutamento visa atrair vários candidatos para determinadas vagas disponibilizadas pela organização, dentre quais serão selecionados os participantes para a futura seleção. Esse recrutamento pode ser interno ou externo, ou seguir novas tendências como é-recrutin. Recrutamento interno. Esse tipo de recrutamento envolve promoção ou transferência dos próprios funcionários da organização e apresenta uma série de vantagens, como o fato da pessoa estar familiarizada com a empresa, informações mais precisas sobre o candidato e uma melhora moral do funcionário. Mas pode apresentar também algumas desvantagens, como um novo treinamento, a promoção pode gerar ressentimento por partes dos outros funcionários e a redução da inovação no trabalho. Recrutamento externo. Esse tipo de recrutamento é iniciado por intermédio de anúncios, agências de emprego, propaganda e outros. Ainda destaca que a pessoa, em toda sua complexibilidade, é o principal recurso do processo de seleção. Portanto, a empresa estará admitindo toda a sua história e sua carga emocional, e não apenas um mero funcionário. Dessa forma, a vida pessoal deve ser considerada na hora da seleção. O processo seletivo tem a finalidade de identificar pessoas que tenham características para a futura vaga oferecida pela organização e que possam se tornar colaboradores satisfatórios. Depois da eliminação de alguns currículos, o selecionador terá um enorme esforço para não deixar se influenciar. As informações dos currículos serão verificadas após uma série de testes e entrevistas, principalmente as informações sobre o idioma. Nessa hora, vale muito a intuição. Sobre as pessoas. Tanto o entrevistador como o entrevistado tenta agir de forma mais que imagina que o outro gostaria. Destaca alguns testes muito utilizados pelos recursos humanos das organizações, provas ou testes de conhecimento ou de capacidade, avaliar o grau de conhecimento sobre determinado assunto, como a função poderá exercer. Testes psicométricos. Testes de habilidade da pessoa em determinadas atividades, a partir do desenvolvimento de uma aptidão ou treinamento. Testes de personalidade. Analisa traços de caráter e de temperamento. Por fim, o FAE 2007 destaca que a entrevista seja bem maneada pelo selecionador. O selecionador deve ser um investigador durante todo o processo. Deve-se elaborar várias hipóteses onde o selecionador deve observar, pensar e imaginar, e não apenas ser um verificador de dados. O e-recruiting é a forma das empresas contratarem pela internet. Os candidatos podem cadastrar seus currículos em sites especializados, como o UGPIS, CATO e outros, ou pelos sites da própria empresa, onde o candidato envia seu currículo. Empresas como a HP ou General Electric já contratam mais de 87% dos funcionários pela internet. Mas esse tipo de recrutamento deve se restringir aos cargos técnicos de vendas, engenharia, gerência média e estagiários. Os executivos de alta gerência ainda devem passar pelo método tradicional. Como motivar os funcionários É preciso identificar as necessidades de seus colaboradores, para não perder tempo nem dinheiro. Usaremos o exemplo da pirâmide de Maslow, para descrever as necessidades dos funcionários. Necessidades biológicas e fisiológicas As empresas devem oferecer salários justos, horários adequados e intervalos de descanso. Necessidade de segurança A empresa precisa mostrar aos funcionários que está dentro das normas de segurança do trabalho. Oferecer como benefício o seguro de vida, planos de saúde e aposentadoria. Necessidades sociais Mostrar ao colaborador a necessidade do trabalho em grupo e das relações interpessoais, por meio de projetos em grupos e palestras. Necessidades de estima Reconhecer o trabalho e o esforço do colaborador, por meio de elogios, promoções, premiações, não necessariamente da ordem financeira. Necessidade de autorealização Usar as ideias dos funcionários como que eles participem das somadas de decisões relacionadas ao seu trabalho, curso, atualização e oportunidades desafiadoras. Bem, essa foi mais uma aula da FBD Cursos, curso de técnicas administrativas. Nos vemos na próxima aula. Até lá! Legenda Adriana Zanotto